Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui no canal E, 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 Wild Web Woods, nível 3 A gente já passou esse nível, porém, o que aconteceu? A gente não pegou nenhuma moeda Então como a gente tá precisando de moeda, a gente vai ter que passar de novo E tentar encontrar todas as moedas E como se não bastasse também a semelhança, né, desse jogo aqui com Donkey Kong Essa fase aí, Wild Web Woods Pode ser até uma referência à fase Web Woods De Donkey Kong Country versão 2 Se vocês procurarem Donkey Kong Country 2, por exemplo, vocês vão encontrar uma fase aí Web Woods, que por sinal é uma fase bem comprida, hein Então fica aí a curiosidade Engraçado que eu passei essa fase aqui, mas eu não lembro dos detalhes, cara Eu não lembro do... Ó, aqui em cima tem alguma coisa, só que eu acho que a gente só vai ter acesso aqui A segunda versão, né, eu acho Então vamos continuar Sai pra lá O que você quer, que louco, velho Vem botar banco aqui só pra você ver Ah, tá, explicado Tá explicado Comentário que eu fiz há pouco E tá aqui a primeira moeda, hein A primeira moeda É aqui, a primeira moeda É aqui, não dá pra ir Tô falando que de repente Acho que agora eu lembrei O que que é E vê que aqui embaixo pode ter algo Sabe que eu caio? Se eu posso morrer, eu posso descobrir alguma coisa Um dos dois Vamos ver Vamos ver Rapaz, saca o morro É, não tem nada Beleza Agora eu não sei se... Deixa eu ver aqui Essa moeda tá aqui Ah, tá Então a gente não precisa pegar de novo Opa, tem uma caixinha aqui Embaixo Deixa eu ver se ela quebra Olha, rapaz Quebra, hein Não O que eu vou fazer pra lá Se eu já peguei a moeda Não há necessidade O que que você está indo procurar pra lá Sendo que não tem a necessidade Vamos lá Vamos subir a corda Olha, cara Que legal Temos a Eita, nós O que que eu fui fazer ali Vem aqui, vem aqui É isto Ui Ai, ai, ai Uh E agora Vou lá pegar ou não Acho que não tinha necessidade, né De a gente ir, mas Ah, pior que agora não tem o Ui Não tem o Aquele inimigo ali, né Pra gente pular em cima E cair lá na Putz É, não deu Não deu, infelizmente Se bem que eu acho que talvez Eu consiga ainda Não, acho que não vai dar Aqui eu já quebro a caixa aqui E Um, 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 um. Cara, esse jogo é muito legal, cara, esse jogo aqui. Eu tô com a impressão de que ali parece que deve ter alguma coisa, hein? Mas eu acho que não tem, não, senão... Vamos subir pra cá. Olha, eu vejo essas plataformas, eu já imagino que lá em cima tem alguma coisa, mas eu acho que eu não vou conseguir pular lá. Ai, ai! É, foi pra eu morrer, bestão. Deixa eu pegar o embalo aqui de novo. Não, acho que não vai, não vai cair lá. Olha, aquele lugar que eu quero cair aqui pra ver se tem alguma coisa ali. Será que a gente vai, será que não vai? Não, vamos pegar um checkpoint, né? Aí a gente pode ir. E daí se a gente... Se não, é, não tem nada, a gente já volta dali. É, por aqui também já ia dar pra ver se tem alguma coisa ali ou não. Aí, ó. Bom, agora eu não sei se o caminho normal é por aqui. É, o caminho normal deve ser por aqui, então a gente pode explorar lá do outro lado. E pior que nessa a gente fica... Vai que é uma moeda que ele ia me dar, né? Bom, agora eu não sei qual que é o caminho normal. Eu acho que é pra lá, então a gente vai voltar pra cá. Eu acho que eu não passei por aqui a vez anterior. Ah, olha ali. Como que eu mato isso aqui agora, hein? Será que eu vou lá em cima da cabeça dele, será que eu mato? Ah, bicho velho. Então essa é a duas, tá. Segunda moeda. Segunda. Coin. Pegamos isso aqui. Ah! Caramba, velho. Vem aqui, vem. Aí tá. Aí sim. Sabe que ele agarra? Bom, a gente tem um outro. Putz, e agora, cara? Estou na dúvida cruel aqui. Não Rapaz do céu, que susto que eu levei Eu achei que ele não ia agarrar Olha, tem algo lá em cima Então vamos subir lá Eu acho que naquela corda Tinha alguma coisa lá Ui Ah Cê tá doido, velho Ali tem algo Eu queria ir lá naquela corda Para ver o que tem ali Ah Ah tá Ah Bom Se a intenção era ir lá A gente conseguiu Parece que ali tem outra coisa aqui também Vamos ver Ah Tem Representa que tem uma portinha ali Extra, extra Duas pessoas enganadas Bom Então agora acho que vamos lá pegar o Pena Dizem 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 Mais um check point Olha Olha que tem algo ali Olha que tem algo ali Acho que não Bom, e essa caixa aqui? Ah, meu pai do céu Que armadilha, rapaz Que armadilha a gente se envolveu Ah, moleque, velho Não, velho do céu Como é que eu ia saber que ia cair aquela Vamos lá, vamos de novo Again and again Vai lá Uh Velho Vamos lá Agora eu morro, né? Vem pra cá agora, filha da mãe Ah, é sacanagem o que você tá fazendo, hein? Como que eu vou pegar? Você joga lá no meio da Nossa, que bobeira Eu devia quebrar as caixas e é mais rápido Vamos ver aqui Vamos dar uma olhadinha Olha só Tá Vamos ver Agora qual que é o caminho normal Por cima ou por baixo? Tá aparecendo aqui por baixo Então vamos Então vamos por cima Ih, rapaz do céu Vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem, 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 vem Aí Vem aqui que deixa a gente ter mais uma chance Eita, nós Quer ver o que ia atrás dele morrer? Ah Você tá de zoeira comigo, rapaz Vou ter que te deixar agora Ah Que falta de atenção a minha Tá louco Os espinhos lá em cima E eu Subindo Peraí, eu acho que se eu fizer isso aqui Eu acho que vai dar mais certo Ah, não Ele agarra na cor Ela agarra na cor Ela ou ele, não sei Aí Nossa Essa foi por pura bobeira Nossa Duas mortes por pura bobeira Pura bobeira Vamos lá Bem no meio Putz, é duro que eu não consigo ver ele Se batendo ali pra sobreviver E eu não isso Ah Você tá de brincadeira, velho Caramba Um pouquinho pra Arrar bem Bem na Na meio do primeiro spin Pra negar Não, acho que eu tenho que segurar Ai Eu faço a besteira De pular Ah, meu pai do céu Ah, não vai dar Vamos ver Ah, tá Pular e segurar Ah Outra moeda ali Garoto Aqui a gente tem um Aí sim Agora podemos ir Tranquilamente Podemos ir tranquilamente Agora Porque agora a gente Já pegou A terceira moeda É Dá uma olhadinha aqui Sempre dando uma olhadinha Embaixo Pra ver se não tem Nada que a gente Possa Explorar E Encontrar Coisas Nossa De novo Nossa Como que eu consigo Fazer uns negócios Desse Como é que eu consigo Fazer umas coisas Dessa Eu acho que tem algo aqui Não Nossa E é o duro Que a gente sabe O que é A gente desespera E vai correr atrás Nossa Que humilhante Tanto que eu estou morrendo Até parece Ah, você Você está travando Você quer Sempre Como é que é Aperte Y Para passar Esse pedacinho Não Você está louco Aí você está me chamando De noob Na cara dura Quer dizer Não que Não que eu não seja Noob Mas Não precisa falar Falar assim na cara Assim também Você está sofrendo Para passar aí Você quer uma ajudinha Você está doido Véi Oxi Tem vergonha Na minha cara Capaz Que eu vou aceitar Mesmo Meu orgulho É maior Do que isso Meu orgulho É maior Do que o meu sofrimento Onde já se viu Oferecer ajuda Para mim Putz Acho que tem alguma coisa Ali Vai ter uma plataforma Ali Eu vou pegar o checkpoint Aqui primeiro Porque eu não sou bobo Nem nada Tem medo Ai 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 Vamos lá Acho que é mais fácil Pegar uma embalinha Aqui Ah Mas Isso aí Você está de sacanagem Comigo Ele agarra na corda Cara Não poderia agarra Vem aqui Vem aqui Leily Ou Yoka Não sei Vem aqui Venha Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Estou te esperando Estava te esperando Agora não estou mais Se ele não agarrasse Na cordinha A gente podia Ele não pega Embalo Aqui Vai lá Chacoalha essa corda Aí louco Vai Eita Aí não tem como Mas tem alguma coisa Naquela Tem uma plataforma Ali que Olha lá Se eu conseguisse Alcançar Vamos Tentar Mais um pulo Só que agora Eu acho que não vai dar Porque eu estou sem A Leily Bom Se eu morrer Ele volta daqui A gente pega o checkpoint Essa morte Agora foi meio Proposital Mais ou menos Ah Agora Está aqui Vai para cima Não Acho que não vai Alcançar Ah Por isso que eu morri Ali Que tinha Plataforma Ali Que Não existe Mas Olha só Que inimigo Fofinho Dá até dó De matar Ele Se bem Que eu não posso Matar Também Opa 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 Eu podia acelerar aqui Será que não tem nada ali em cima? Bom, eu acho que eu tô carregando esse daqui pra pegar mais uma moeda Olha cara, quase que eu descubro uma outra passagem secreta aqui Tá, tá bom, não quero Olha cara, olha, 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 olha É, aqui tá parecendo que tem algo aqui Naquele buraco ali Tá parecendo que tem algo ali Se eu tivesse morrido, eu tinha ganhado mais Tá Deixa eu ver aqui o lugar Deixa eu me localizar aqui Acho que daqui foi da onde que eu vim, né É, aqui foi da onde que eu vim Beleza Ali não entra Nossa Ah, cara Ah 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 Só porque ele foi pra baixo eu achei que Ah Lá Lá Enganado Extra, extra Treze pessoas enganadas Bom Bom, já que eu tô indo lá pra cima Deixa eu ver se não tem nada lá Ah Uh Rapaz, parece que tem alguma coisa ali sim Olha lá, tem uma plataforma lá Ok Como que eu vou Eita Eita Que bom Meio pra não tá como que eu vou parar lá em cima E parece que tem outra ali também Só que tá meio escuro, não dá pra ver, mas tem outra ali Pra cima, hein Só que lá tá muito alto Como é que eu vou Ah Entendi 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 Vai Pega embalo Pega embalo Aqui doidão Será que é isso? Não, acho que não é isso não Não, aqui não é Pega embalo Pega embalo Doidão Lá tem outra lá em cima Mas Pela Eu achei que ia ser pela corda Mas Não foi não Bom Bom, ali também deve ser Talvez Eita Nossa Nossa O que eu fui fazer Louco Véi Bom Quatro já Aqui pro lugar que a gente morreu, eu acho Ou não, será? Agora não lembro Nossa Ui Opa Imagino que agora que a gente Seja o último, né Assim, espero Ah, é, o último Uma chance só Rapaz do céu Que que é isso Que que é isso Vamos ter que morrer Infelizmente Vamos ter que morrer Agora a gente sabe também que Por enquanto Até o presente momento Nessa fase É só isso Nossa, cara Parece que agora que De novo De novo a humilhação De novo a humilhação Me ofertando Pra passar esse pedacinho Pra mim Você tá doido É a mesma coisa que chamar a gente de noob Na cara dura Nossa, cara Eu tô cometendo uns negócios aqui Que nem eu tô acreditando Não é possível Um negócio desse Tá tendo algum problema Aqui, amigo Você quer segurar Y Para É Pular um pouco A frente Muito obrigado Muito obrigado Eu não quero não Tu tá Nossa, cara Do céu Menor que eu ia falar Tu tá falando que eu não sei jogar Morra Vai lá Agora fiquei nervoso Tô ficando nefoso Tô ficando nefoso Vamos ver aqui Tá, tá, tá De novo Mesma coisa Mesmo erro que eu cometi aquela hora Espero que agora dê certo aqui Tá Hum, rapaz do céu Eu tô quase aceitando a ajuda Desse bichinho aqui Nossa, cara Nossa Eu não tô acreditando Que eu tô fazendo uns negócios Desse bichinho Bom, aqui Tá E agora Acho que eu tenho que cair no chão primeiro Aí Era isso, cara Era tão fácil É tão fácil o negócio Que A gente quer complicar tudo Aí Todas as moedas Todas as moedas All the coins One, two, three, four, five Five coins E agora E agora a gente vai ter que passar de novo Agora No outro modo Deixa eu ver Vamos ver quantas moedas tem no total Qualquer coisa que a gente pode É 14 Acho que é 20 Pra gente abrir a outra Mas é isso aí Já já voltamos Para mais um gameplay Esse foi Soul Freedom E aí